É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Não importa com quantas eu vou deitar, se a única que eu lembro é você Passa tempo, tempo passa, tudo volta, meu amor não consigo te esquecer Várias lembranças, cada dia que se passa tem um mar no meu colchão Mas não adianta, só você tem a chave pra destrancar meu coração Amor, pensa direitinho, eu quero mais uma chance Eu vou virar uma estrela consagrada pelo funk E eu quero sossegar E eu só largo ela, se for pra você voltar E eu quero sossegar E eu só largo ela, se for pra você voltar 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 Não importa com quantas eu vou deitar, se a única que eu lembro é você Passa tempo, tempo passa, tudo volta, meu amor não consigo te esquecer Várias lembranças, cada dia que se passa tem um mar no meu colchão Mas não adianta, só você tem a chave pra destrancar meu coração Amor, pensa direitinho Amor, pensa direitinho que eu quero mais uma chance Eu vou virar uma estrela Eu vou virar uma estrela consagrada pelo funk E eu quero sossegar E eu só largo ela, se for pra você voltar E eu quero sossegar E eu só largo ela, se for pra você voltar 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 Eu quero sossegar E eu só largo ela, se for pra você voltar E eu só largo ela, se for pra você voltar 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 Obrigado.